Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Pra quem não me conhece, tá chegando agora, eu me chamo Regina e você está no canal da Pedabela. Hoje eu vou gravar pra vocês um tour lá na loja Havan, daqui da minha cidade, né, minha cidade vizinha, Mogi das Cruzes. E aí eu espero de coração que vocês gostem, porque a loja, eu sei que tem muita coisa linda, é uma loja que eu amo, eu estava com saudade, né, eu preciso ir lá resolver umas coisas importantes rapidinho, mas eu vou gravar um tour pra vocês, tá bom? Te convido, pra quem não é inscrito, se inscreve no canal, comenta, compartilha e vem fazer parte da família do AP da Bela, tá bom? Um super beijo e... simbora pro tour! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau!